Tanquinha, tanquinha, esse é um vídeo muito especial pra você. Isso porque muita gente reclama pra gente que fazer uma dieta low carb é difícil, porque envolve preparar alimento, envolve coisas caras, envolve ficar cozinhando, passar horas na cozinha e simplesmente não se tem tempo nem dinheiro pra se investir tanto assim numa dieta. Então, nesse vídeo a gente resolveu mostrar como a gente pessoalmente lida com esse problema. Ou seja, nesse vídeo a gente vai mostrar pra você como a gente resume uma semana de culinária nossa em apenas um dia cozinhando. Na verdade, em poucas horas cozinhando, como você vai ver agora. Mas se te interessa a praticidade e ter sucesso na low carb, deixa o seu like aqui nesse vídeo e a gente já vai ver como é nosso culinário. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um peito de frango pra cozinhar. A gente vai cozinhar na panela de pressão e a gente vai usar ele pra fazer duas receitas que a gente vai falar mais pra frente quais são. No caso, a gente tá pondo o peito de frango inteiro mesmo e a gente vai desfiar ele depois. Enquanto a gente vai deixar o peito de frango cozinhando por cerca de meia hora na panela de pressão, vamos partir para o próximo prato. E falando em frango, uma outra receita que a gente gosta bastante é umas sobrecoxas no forno. Elas são muito práticas de fazer porque não requerem trabalho quase nenhuma, detenção quase nenhuma. Só um pouquinho de paciência. Então a gente coloca um pouco de azeite no fundo de uma assadeira e espalha a sobrecoxa sobre ela. A gente não tira a pele da sobrecoxa, que é uma parte muito gostosa e nutritiva do frango. E deixa a pele virada pra cima, no caso. Aqui a gente tem cerca de dois quilos de sobrecoxa de frango. E a gente depois vai dar dicas, ainda nesse vídeo, de como consumir essas refeições ao longo da semana. Então continua assistindo aqui, não pula nenhum pedaço. Tendo colocado a sobrecoxa aqui, a gente coloca um pouco mais de azeite sobre ela, porque a gente adora azeite. Um pouco de... o suco de um limão. Você também podia ter deixado a sobrecoxa marinando antes. Isso é, geralmente o que a gente faz é com uma gordura, o azeite. Ou alguma coisa ácida, tipo limão mesmo. E algum outro tempero que você quiser. Deixar ele de um dia pro outro, por exemplo, vai ficar bem saboroso. No caso, como a gente pegou as sobrecoxas agora, vai ser assim mesmo, se vai marinar. E aí a gente coloca um pouco de sal por cima. No caso, esse aqui é sal grosso, que a gente tá moendo aqui na hora. Você também pode colocar algum tempero, como por exemplo, alecrim, que a gente vai levar agora. Você vai tudo bem simples, bem no olho. Leva aqui cinco minutos pra preparar isso e depois é só esperar a comida no forno. E a gente vai colocar papel alumínio por cima e deixar no forno por cerca de uma hora. E depois abrir o papel alumínio e deixar mais uns 20 minutinhos. E agora a gente vai cortar bastante alho e cebola, que a gente vai usar em várias panelas pra fazer várias receitas diferentes. E claro, a gente já vai falar quais são essas receitas, mas vamos começar picando alho e cebola. Nesse meio tempo, a gente picou aqui cerca de 100 gramas de alho, tá com 100 gramas agora, cerca de 900 gramas de cebola e bastante cheiro verde. O maço inteiro que a gente comprou na feira. Na verdade, podem parecer grandes quantidades, mas isso é porque a gente vai usar em várias das receitas, como a gente já falado antes. E a primeira receita que a gente vai fazer, em todas elas a gente vai refogar o alho e a cebola com azeite. E a primeira que a gente vai fazer e mostrar pra vocês é a nossa carne moída. A gente vai começar refogando o alho e a cebola com azeite e depois vamos colocar a carne moída. A gente tem aqui cerca de três quilos de carne moída. E se você tá interessado em saber a quantidade de macronutrientes, carboidratos, de cada um desses ingredientes, fica com a gente até o final, porque a gente vai falar depois, se os pratos estiverem prontos, quanto de carboidrato vai em cada coisa. Mas só pra já adiantar, como a cebola e o alho a gente vai usar em tudo, a gente não vai pesar quanto que vai em cada coisa. E as pessoas que começam a dieta, muitas vezes, têm medo da cebola por causa dos carboidratos. Porém, esse medo é infundável, porque olhando um pouquinho a informação nutricional dela, você vê que um quilo de cebola, que é mais ou menos o que a gente tinha, tem cerca de 70 gramas só de carboidratos líquidos. Isso é pra dois homens adultos ao longo de uma semana inteira espalhada em vários pratos. Então realmente não tem motivo pra ter medo da cebola. O alho tem um pouquinho mais, tem cerca de 100 gramas de alho, tem cerca de 30 gramas de carboidratos líquidos. Mas, como você deve saber, ou pelo menos se observado, a gente usa o alho muito menos do que o cebola pra temperar os alimentos. E no caso da carne moída, a gente pegou a 100, não aquela capa de gordura dele, mas o acém normal. É um pouco mais limpo, digamos assim. E a gente já vai falar os macronutrientes dele, até porque a gente vai fazer umas adições bem interessantes pra deixar uma carne moída, cremosa e saborosa. Fica ligado! No tópico paralelo, a gente falou que cozinha com azeite, e você tá vendo aqui a cebola e o alho refogarem, e o Guilherme já vai mostrar tirando o alumínio da sobrecoxa. A gente cozinha sim com azeite, e na verdade pode sim cozinhar com azeite, não tem nenhum malefício pra saúde. Pelo contrário, é muito melhor que usar óleos vegetais como girassol, canola, milho, soja, por aí vai, que são verdadeiros venenos pra sua saúde. E a gente falou disso num texto completo, que o link tá na descrição, provando por que é bom, aceitável, cozinhar com azeite. Mas você poderia utilizar outras coisas, como banha ou manteiga. Ou mesmo óleo de coco. Muito bonita a nossa sobrecoxa aí, agora vamos deixar ela aqui, pra adorar um pouco. A sobrecoxa adora e a gente adora. Agora eu vou adicionar a carne moída aqui na panela. O nosso próximo prato no menu é um refogado de couve com repolho. A gente tá adicionando aqui, já tem ó, alho e cebola. Agora vai colocar uma couve. Tem cerca de 600 gramas de couve, aquela couve... Manteiga. Aquela couve manteiga. Muito obrigado, né? A gente vai colocar a couve nessa panela pra poder fazer o nosso prato. A gente utiliza mesmo o talo dela, não tem problema nenhum usar. É bem nutritivo também. A ideia é que, depois que a couve refogar um pouco e diminuir de volume, a gente vai adicionar também o repolho. São duas folhas que diminuem bastante de volume, mas que fornecem uma variedade incrível de nutrientes. E também vale notar que, tanto no caso da carne, quanto da couve, do repolho, enfim... O que acontece é que a gente coloca sal a gosto e coloca temperos a gosto também. E você pode colocar o que você preferir. No caso aqui, como a gente já mostrou, tem um monte de cheiro verde que a gente vai distribuir pelos pratos também. Mas pode ficar à vontade pra utilizar outros, como alecrim, orégano, manjericão, cúrcuma... E por aí vai. No caso, a gente já tem 600 gramas de couve manteiga e cerca de 1.100 gramas de repolho grampo cru. Isso vai dar total pra gente, ao longo da semana, tudo isso cozido junto, etc, cerca de 350 calorias. Cerca de 65 gramas de carboidratos e de 27 de proteína. E a gente tá pesando e mostrando pra vocês só pra ilustrar o ponto de que esses alimentos são baixos em carboidratos. E não pra você ficar pesando quanto que folha você compra. É só porque muita gente, quando começa, tem dúvida se pode mesmo comer folhas na low carb à vontade. E a gente tá mostrando que sim. Aqui nessa panela que a gente já tem, alho e cebola refogados, a gente vai colocar 400 gramas de abobrinha. No caso, a abobrinha que a gente tem aqui é a menina, menina brasileira, se não me engano. Mas, geralmente, a gente usa a abobrinha italiana mesmo. É que dessa vez não tinha na feira e a gente sempre pega os vegetais que tem na feira. E junto com a abobrinha que tá sendo colocada aqui, a gente também vai fazer o brócolis. No caso, o brócolis ninja, a gente tem duas cabeças de brócolis ninja, que já estão aqui devidamente picadas. A gente inclui folha, talo, o que tiver junto a gente põe também, que é bem nutritivo e tão gostoso quanto. E agora a gente vai deixar refogando aqui e, claro, temperar a gosto. E falando nos macronutrientes, essa panela toda aí tem cerca de meio quilo de brócolis e 400 gramas de abobrinha. São mais ou menos umas 200 calorias, uns 37 gramas de carboidrato e uns 103 gramas de proteína. A quantidade de gordura é desprezível. Lembrando que você não precisa pisar o seu brócolis. A gente já tá falando pra ilustrar como uma dieta com um monte de vegetais ainda é baixo carboidrato. Porque esses vegetais são baixo carboidrato, são os chamados vegetais e legumes de baixo amido. Agora a gente vai acrescentar alguns ingredientes na nossa carne moída. No caso, aqui a gente tá tendo mais ou menos 450 gramas de cenoura e uns 500 gramas de abóbora, abotiá, e bastante cheiro verde. A gente vai colocar tudo isso na carne moída. É um dos segredos pra ela ficar cremosa. Outro segredo é usar o tomate, que eu já vou mostrar daqui a pouco, e vou mostrar também os macros da receita. Fica ligado. É interessante notar também que a carne moída poderia ser, a abóbora poderia ser qualquer uma. No caso, a gente pega a que tem à disposição lá na barraca da feira que a gente gosta. E a gente coloca a semente também na abóbora, porque é bastante nutritiva, tem algumas boas e também tem proteínas. E aqui nós temos também vagem picada. Essa vagem a gente vai colocar junto com o repolho e a couve que tá aqui nessa outra panela. Já estão bem cozidos. Vou colocar a vagem. Na verdade, não precisava ter esperado, mas a gente é esquecido dela, por isso a gente tá só colocando agora. No caso da carne moída, a gente tem 3 kg de acém, 475, 500 gramas de abóbora pra botear, 450 gramas de cenoura e também 1.200 gramas de tomate, que a gente vai acrescentar já já. É bastante tomate, mas você vê se ela fica com uma aparência e uma consistência. É um sabor meio de molho, fica muito gostosa. Só que assim fica tão molhada, tão diminuída quanto no molho leal. Então, a receita inteira tem 4.550 calorias, 623 gramas de proteína, 103 gramas de carboidratos líquidos, de partes dos quais ainda cenoura e de tomate, e 115 gramas de gordura. Mas é legal notar que mesmo numa receita de carne, você consegue obter carboidratos, gorduras boas e mesmo fibras com ela. Essa é uma maneira legal de também implementar suas opções, em vez de comer tudo separadinho. Como você pode ver, a gente usa cenoura, mas vai para as altas vegetais, conforme a sua preferência. E claro, tem 100 gramas de carboidratos líquidos da receita toda. A gente vai dividir isso em 2 pessoas ao longo de 5 dias. Então, isso vai dar 10 gramas de carboidratos líquidos por dia pra cada um. Não é muita coisa que fornece proteína e gorduras boas para a nossa dieta. Aqui nessa panela, que a gente está refogando cebola e alho, pra variar, a gente vai colocar aquele frango que a gente fez na panela de pressão e já desfiou ele inteiro. A gente vai pôr ele aqui, refogar, e depois a gente vai utilizar metade aqui e metade pra fazer outra receita. Ou seja, vão virar duas receitas a partir desse frango e a gente vai falar qual que são. Se você está gostando desse vídeo e gosta dessa visão mais prática da low carb, assina o nosso canal, se inscreve nele. A gente tem vídeo novo toda segunda e quinta, ensinando você a ver a low carb de uma maneira fácil, saudável e bem prática, bem própria pro seu dia a dia. E esse frango aqui, a gente vai temperar ele com cúrcuma, cheiro verde e limão. O limão é interessante que a gente usa ele pra praticamente todas as receitas. A gente acha um tempero muito interessante e usa ele na carne moída, no frango e nos outros vegetais que a gente está cozinhando. Você pode ver que a gente faz isso de usar o limão, a cebola e o óleo e tal, pra facilitar. Porque a ideia é ter uma visão mais prática mesmo da low carb, cozinhar uma vez só por semana, sem ter que perder horas e horas e mais horas na cozinha. A gente refogou um pouquinho aqui o frango e ele pegou o gostinho do tempero, legal. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retirar metade desse frango e vai reservar. A gente vai usar uma outra receita que você vai ver no nosso canal em breve, um salpicão caseiro delicioso. Se você quiser ver, se é avisado quando ela sair, se inscreve no canal e ativa as notificações. E com a outra metade a gente vai refogar com abóbora e tomate, fica tipo um cozido bem saboroso que a gente gosta de comer logo depois do treino, por exemplo. Caso você não queira reservar a metade, fazer outra receita, etc, tudo vem também. Você pode simplesmente fazer tudo junto agora. Uma outra dica pra esse frango é de recheio das nossas empadinhas, que a gente ensina a fazer no outro vídeo, que tá aqui na descrição. E agora nessa panela aqui que tem a cebola e o alho refogando, a gente vai adicionar giló e quiabo. São dois alimentos que muita gente não gosta, mas a gente particularmente acha muito saboroso. E claro, são low carb e bem saudáveis pra você. Com um pouquinho de cheiro verde também, que já tá acabando o nosso cheiro verde. Vamos deixar um pouquinho aqui pra nossa última receita. Bom, e aqui nessa panela, por fim, aqui a gente tem alho refogado, a gente vai fazer o nosso antepasto de berinjela. A gente tem aqui três berinjelas picadas e três pimentões picados também. Bem, a gente já deu a receita do antepasto em um outro vídeo, que o link tá aqui na descrição. Então, se você quer saber como faz esse antepasto delicioso, clica no link da descrição. E a gente também tem, com o restinho de cebola e esses dois abacates, a gente vai fazer um guacamole, que também a gente vai ensinar em outro vídeo, que também tem o link aqui na descrição. É mais uma dica pra você, mais uma opção pra você fazer na sua dieta low carb. Agora, fica com a gente que a gente vai fazer algumas observações importantes sobre essa culinária massiva que a gente costuma fazer. Uma vez por semana. Bom, a nossa sobrecoxa tá pronta. Faltou falar os macros dela. Tem cerca de dois quilos de sobrecoxa aqui, o que dá umas 5.200 calorias, cerca de 570 gramas de proteína e 300 de gordura. E pra completar, a gente tem saladas. Ou seja, coisas que a gente não vai cozinhar. Aqui a gente tem a selva, que a gente lava e deixa na geladeira embrulhada em um pano, porque ela conserva bem na geladeira. Aqui a gente tem dois pés de alface americana, que a gente vai lavar ainda, não estão lavadas. E alguns tomates, que a gente pica, pega um por refeição. E vamos fazer umas observações importantes pra você, mas primeiro vamos sair dessa cozinha que tá super quente. Como você deve ter visto, a gente cozinhou pra uma semana inteira, pra dois homens adultos e levou mais ou menos 3 horinhas. Tudo o que precisa é de um pouquinho de organização. Mas se você acha que por cozinhar apenas uma vez por semana, os seus pratos vão ficar muito iguais e enjoativos ao longo da semana, então você vai ver agora que isso não é verdade. Agora a gente vai mostrar diversos pratos pra você, que a gente pode fazer combinando todos esses alimentos que a gente preparou de uma só vez. Por exemplo, nesse prato aqui tem a berinjela, tem as folhas e tem duas sobrecoxas. É um prato simples e gostoso se você não quiser comer tudo igual todos os dias. Salpão de frango com tomates picados e também um pouco do refogado de folhas, que inclui o repolho e a couve. Nesse outro prato a gente tem carne moída, tem dois avinhos fritos, tem quiabo e tem o brócolis com abobrinha refogados. Também é muito gostoso. Aliás, se você quer aprender a fazer o salpicão que o Rony falou, comenta aqui embaixo, hashtag quero salpicão. E aqui o mix de frango com guacamole e alface. Como você pode ver, rapidamente a gente montou quatro combinações excelentes de pratos e você pode montar as suas preferidas. E claro, se você prefere comer tudo igual, você pode. Se você prefere deixar um pouco mais de proteína pros dias que você treina, por exemplo, com essas opções com frango, você pode também. Você é muito livre pra fazer as combinações que você quiser. Essa é só a maneira que a gente se organiza. E é claro que precisa de um pouquinho de organização também, né? Por exemplo, o guacamole estraga mais rápido na geladeira. Talvez não seja tão bom você cozinhar no domingo, preparar no domingo e comer na sexta-feira. Mas outros rins, como o frango e a carne moída, conservam muito bem durante a semana toda. A gente particularmente prefere pegar porções de todos e fazer um prato bem variado em todas as refeições. E pra complementar esses pratos, pra deixar eles ainda mais variados, tem algumas coisas que a gente faz na hora. Como, por exemplo, o ovo frito. Até porque não daria fazer ovo frito na segunda-feira e comer ele na quarta. Ia ficar horrível. E, claro, são coisas super fáceis. Litar um ovo, tomar um cafezinho durante a manhã. Ou mesmo, se você quiser, você pode, talvez, comprar uma bisteca temperada e passar na frigideira também na hora. Vai do seu jeito. O que a gente quis mostrar é que é possível você juntar grande parte do trabalho culinário da semana em algumas poucas horas. E vai facilitar muito sua organização e sua vida. E agora vamos falar de outro ponto que as pessoas também reclamam, que é o preço. Quanto custou tudo isso, Rony? Todas as coisas juntas. Todas essas coisas juntas, pra alimentar dois homens adultos durante uma semana inteira, custou apenas R$45,00 na feira e R$70,00 no açougue. Ou seja, você vê que pra alimentar cinco dias, dois homens adultos, a gente gastou apenas R$115,00. Dá menos de R$6,00 por dia, por pessoa. E isso com os ovos já inclusos, né? Os ovos que a gente vem sendo aqui, às vezes, escrito aqui e ali, uma cartela de 30 ovos, foi R$10,00 nesses R$45,00 da feira. O restante foi aquele monte de sacolinha ou aqueles massas de folha que você viu. Às vezes sai por R$1,00 ou R$2,00 cada uma dessas coisas. Esse é o preço aqui em Sorocaba. Você pode falar, ah, onde eu moro não é tão barato. É um pouquinho mais caro a feira. Não importa, vai ser mais caro, mas a gente quer mostrar que é possível comer comida de verdade, sim. Provavelmente você não tem que gastar R$500,00 de feira por mês. É isso que a gente tá querendo mostrar, mostrando a nossa culinária, com itens saudáveis, práticos, baratos e muita comida de verdade. Bom, e se você gostou desse vídeo, com certeza vai gostar desse outro vídeo que tem tudo a ver, que a gente separou pra você e tá aparecendo aqui agora. É uma receitinha que você vai adorar e vai ajudar a complementar a saída mesmice dessas refeições. Um forte abraço do Sr. Tanquinho!